Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai E a comunhão, a comunhão do Espírito reine aqui E para sempre, para sempre, para sempre, amém Que a paz, a bênção de Deus esteja com cada um, cada uma Que aqui se reúne neste momento de culto Jesus Cristo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida, para salvar muita gente Com essa certeza que nós também nos reunimos Na certeza de que Jesus Cristo deu a sua vida Para que nós tenhamos vida e vida abundante Que a palavra de Deus durante esta celebração Nos una, nos anime, nos fortaleça E possa ser um sustento para a nossa vida Pois assim nos diz a palavra de Jesus Cristo Continuem unidos comigo Por meio do meu amor por vocês E eu estou dizendo isso Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Que a alegria, a bênção e a paz do Senhor nos alcance Ali onde nós estamos Pois aqui nos reunimos Não em nosso nome Mas em nomes certos da presença De Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nos diz assim a palavra do salmista Ó Senhor Deus Eu sempre cantarei a respeito do teu amor E anunciarei a tua fidelidade em todas as gerações E com essa certeza Também iniciamos essa celebração louvando ao Senhor Dizendo bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor em todo o tempo Em meus lábios seu louvor sempre estará A minha alma no Senhor se gloriará Ouvirão os mansos e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo Exaltemos ao seu nome Busquei o Senhor que me escutou E de todos os temores me livrou O salmista no salmo 34 nos ensina O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado E salva os que tem o espírito abatido E ele também continua dizendo O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra Nesta certeza queremos nós também ter um momento de oração Colocando diante de Deus as nossas dores, as nossas preocupações Mas também as nossas alegrias, as dádivas que nós carregamos Oremos Bondoso Deus, amigo Que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida Neste momento queremos entregar tudo em tuas mãos Nossas dificuldades e preocupações As conquistas, as alegrias Te agradecemos que podemos sentir o teu consolo, a tua força e a tua paz Liberta-nos Senhor de tristeza, de ansiedade, de ressentimentos Que ali onde tem mágoas, ódio, frustrações Tu nos liberte destes sentimentos Faça com que a nossa vida em família seja abençoada Concilia, reconcilia-nos no trabalho da nossa comunidade Faça com que possamos olhar com amor, com alegria para nós mesmos Dá-nos Senhor sabedoria e serenidade para enfrentarmos os desafios do dia a dia Dê para cada um de nós uma vida saudável, alegre, livre e feliz Temos Senhor a certeza de que tu estás conosco Que possamos durante esta celebração descansar na tua paz Confiando sempre que a tua palavra é fiel e verdadeira Alivia o nosso cansaço físico e mental E assim Senhor, entregamos as nossas vidas em tuas mãos Assim como tu entregaste Jesus por nós E assim queremos Senhor, unir a nossa fé Restaurar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor Quando confiamos em ti, cantando há momentos Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Demonstra amor por nós Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Demonstra amor por nós Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Aqui no mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança É que Ele vai voltar É que Ele vai voltar Aqui no mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança É que Ele vai voltar Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar O que é amar Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna E Jesus Cristo diz Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados e sobrecarregados Eu os aliviarei Com essa certeza Queremos também ouvir A palavra de hoje A palavra de Jesus Cristo No Evangelho de Lucas Capítulo 13 Os versículos 6 ao 13 Então Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira Na sua plantação de uvas E quando foi procurar figos Não encontrou nenhum Aí disse ao homem Que tomava conta da plantação Olha, já faz três anos seguidos Que veio buscar figos nessa figueira E não encontro nenhum Corte esta figueira Por que deixá-la continuar Tirando a força da terra Sem produzir nada? Mas o empregado respondeu Patrão Deixe que a figueira Ficar mais este ano Eu vou afofar a terra Em volta dela E pôr bastante adubo Se no ano que vem Ela der figos Muito bem Se não der Então mande cortá-la Certo sábado Jesus estava ensinando Numa sinagoga Chegou ali uma mulher Que fazia 18 anos Que estava doente Por causa de um espírito mal Ela andava encurvada E não conseguia se endireitar Quando Jesus a viu Ele a chamou e disse Mulher Você está curada Aí pôs as mãos Sobre ela E ela logo Se endireitou E começou A louvar A Deus Felizes as pessoas Que ouvem a palavra De Deus Aguardam E a procuram Exercitar No seu dia A dia Oremos Senhor Todo poderoso Deus Nós te agradecemos Por nos concederes O perdão Dos pecados Pelo consolo E pela paz Que nos concede O teu amor Pela comunhão Do espírito Que aqui Nos reúne Rogamos-te Conserva-nos Em tua graça Une-nos cada vez Mais e mais No teu amor Transforma-nos Molda-nos Para que a tua vontade Se cumpra em nós E pedimos Que nossos ouvidos Sejam abertos E que a tua sabedoria Nos alcance Para que não Somente Para não somente Ouvirmos Mas também Praticarmos A tua santa vontade Assim Senhor Nós oramos Entregamos essa celebração Sobre os teus cuidados Isso nós pedimos Em nome de Jesus Amém E assim Queremos nos preparar Para ouvirmos A mensagem Quando nós Ouvimos Quem quer cantar Do amor Não poderá calar da cruz Quero por gratidão Dobrar-me diante Jesus Jesus morreu por mim E agora eu lhe Pertenço sim E mesmo que o mundo Por isso me despreze Eu falo de Jesus E que seu fardo é leve Quem quer falar do amor Não poderá calar da cruz Seguindo os passos seus Eu testemunho o amor de Deus Que o meu falar e a vida Em harmonia estejam Que todos o amor Na minha vida vejam Que a graça A paz do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão com o Santo Espírito Esteja com cada um Cada uma de nós Quantas árvores frutíferas Você conhece? Sempre quando vejo pessoas Que vêm principalmente Do hemisfério norte Elas sempre ficam muito impressionadas Aqui no Brasil Com a quantidade de árvores frutíferas Que nós temos Você já plantou uma árvore frutífera? É uma boa ação Nós plantarmos boas árvores Boas árvores frutíferas Árvores frutíferas são maravilhosas Na minha infância Na minha adolescência Começo da vida adulta Trabalhava com meus pais na agricultura E na época de frutas Na hora do lanche Nós parávamos E ali nós tínhamos Um momento onde nós Comíamos Das frutas que tinham Lembro com carinho Dos caquis Da bergamota No Brasil Conhecida de várias formas Mimosa Tangerina Michirica Mimosa Tantos nomes diferentes Que tem Esta fruta Laranja Tantas outras frutas Que nós comíamos Nos revigorávamos E depois continuávamos O nosso trabalho E ali Na sombra das árvores Às vezes Na árvore Comendo as goiabas As outras frutas Nós tínhamos também Um momento de convivência E não era só Nós Mas também Os outros Animais silvestres Os pássaros Tinham ali O seu alimento E nós Como Pessoas Sábias Ensinados Pelo meu pai Pelo meus avós Nós todos os anos Tirávamos um tempo Para adubarmos Estas árvores Para podar Elas E assim também É necessário Para cada um De nós Hoje Jesus Cristo Nos conta Esta parábola Uma pessoa Queria colher Os frutos E depois De anos Indo lá Naquela esperança Os frutos Não Haviam Naquela árvore Ela era bonita Era Maravilhosa Mas não dava frutos E pelos frutos Que nós conhecemos Uma boa Árvore Nós lá mesmo Lá no interior Onde eu cresci As vezes Caminhávamos longe Para pegar as frutas Daquela determinada árvore Pois ela dava Frutas mais Suculentas E que assim Também nós Nós possamos ser Ter esta sabedoria Que nós somos Reconhecidos Pelos frutos Que nós produzimos Tempo de quaresma Tempo de uma parada Quais são os frutos Que nós estamos Produzindo As pessoas Que convivem Conosco Elas tem Alegria Da convivência Conosco Nós temos Dado para as pessoas O nosso melhor A nossa melhor Versão Como as pessoas Vivem Conosco Que assim Também nós Possamos hoje Pensar naquilo Que Deus tem Dado Para cada um Para cada uma De nós E quando Estava pronto Para ser cortado Aquela árvore Jesus Ele Entra Ele entra Como aquele Que diz Dá mais um tempo Vamos Afofar a terra Vamos adubar Para que Esta pessoa Possa dar Um melhor Fruto E assim também Jesus hoje Vem para falar Com cada um Cada uma de nós Nos dar nesse tempo A oportunidade De nós Reconstruirmos A nossa Identidade De nós Colocarmos A nossa vida Sob os cuidados De Deus Para produzirmos Melhores frutos E tem uma frase Que as pessoas Falam Escrevem Nas redes sociais Eu vejo Muito as pessoas Dizendo E replicando Se a gente Lê essa frase De uma forma Apressada Muitas vezes A gente tem a tendência De achar Que essa frase Está certa Mas olhe bem O que que diz Essa frase Porque Deus é bom Deixa nos plantar O que quisermos Porque Deus é justo Nós colhemos O que plantamos Está certa Essa frase Quando nós lemos Ela parece que Faz todo sentido Porque Deus é bom Deixa nos plantar O que quisermos Porque Deus é justo Nós colhemos O que plantamos Não Esta frase Não está certa Pois nós Também colhemos Muitas coisas Que foram Plantadas Por outras pessoas Muitas coisas Boas Muitas dádivas Muitas alegrias Mas quantas pessoas Ficam Décadas Anos Anos Meses Tendo tratamento Psicológico Porque os pais Plantaram Sementes Sentimentos Coisas Muito difíceis Na vida De muitas pessoas Eu no fim Do ano passado Fiz um sepultamento De uma criança De uma criança De cinco anos Que estava indo Com a avó Com a mãe Estava indo Para as férias E uma pessoa Que tinha passado A noite toda Bebendo Pegou seu carro E bateu Naquela família O que Aquela criança Tinha plantado De ruim Para que ela Estava colhendo Nada Nós também Colhemos Aquilo que as outras Pessoas fazem E por isso É importante Que nós Possamos saber Que as nossas Ações São importantes Para o mundo Para a realidade Onde nós estamos É importante Que nós Adubemos Que nós Tenhamos Consideração E pensemos E possamos Olhar Para a nossa Vida E ter a certeza Que ela Não impacta Só a nós Mas também Aquelas pessoas Que estão Perto de nós Nesse sentido Eu gosto De contar Um exemplo Que dizem Que aconteceu Nos Estados Unidos Um senhor Sempre ganhava A premiação De melhor E de maior Espiga De milho Naquela região Agrícola Dos Estados Unidos E ele Depois De ganhar Reiterada Vezes Ele foi Entrevistado Por uma Por um grupo De TV E eles Perguntaram Como que você Faz Para que você Esconda As suas Sementes Onde que você Tem elas Guardadas Para que os Outros Não saibam Onde estão Essas Sementes Ele diz Não Bem o contrário A minha terra É boa Eu trabalho Com muito Afinco Mas eu Espalho As minhas Sementes Para toda Minha Vizinhança Por que? Se os meus Vizinhos Não tiverem Boas sementes Essa O pólen Vai contaminar As minhas Boas sementes Então eu preciso Que todas As pessoas Perto de mim Tenham Boas sementes Para que aqui No meio A minha terra Seja boa Produtiva O milho Seja aquilo Que eu Espero E que assim Também cada um Cada uma de nós Nós possamos Semear As melhores Sementes Possamos dar O nosso Os melhores Frutos Ali onde Nós Estamos Pois Jesus Então Vem Quando Nós pensamos Que Deus Está no fim Já não tem mais Paciência Conosco Ali Ele dá O seu Maior Veredito De amor Por cada um Por cada um Por cada uma De nós Quando Se achava Que Deus Tinha entregado O seu filho E que o mundo Virou as costas Para Jesus O crucificou E quando nós Achamos que este Era o fim Ele ressuscita Jesus E ele ressuscita Jesus E assim Também Ele dá Esta nova Oportunidade Para cada um Para cada uma De nós Para que nós Possamos Viver Uma nova Oportunidade E logo Depois que Jesus Conta esta parábola O texto É muito Significativo Que tinha uma Mulher Que estava Encurvada Em si mesmo Durante Dezoito anos Dezoito anos Olhando Apenas Para O umbigo Dela Esta mulher Estava Encurvada Nela mesmo E ela não Conseguia Olhar Para O mundo Que estava Ao seu Redor E assim Lembro de uma História Muito significativa De uma Nora A sogra Que se tratavam Na mesma Psicóloga Sem elas Saberem E um dia A Nora Estava Estava Muito Brava Estava Muito Desgostosa Com a Sua Sogra E ela Disse Para a Psicóloga Eu não Aguento Mais Minha Sogra Não Dá É intragável Eu não Consigo Mais conviver Com ela E ela A psicóloga Então Falou uma Coisa Que deixou A Nora Com os olhos Até Arregalados Até Preocupada Ela disse Vamos Matar A tua Sogra Não 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 Mas como Assim Não É impossível De você Viver Feliz Ela contamina Todo o Ambiente Não Dá Você Precisa Dar um Jeito Não Mas como Não Eu consigo Fazer isso Já fiz isso Outras vezes Aqui tem Essas pílulas Você dá Essas pílulas Para ela E Dilui Em alguma Coisa Você tem Que ter a Certeza De que Ela vai Consumir Essas pílulas E com o Tempo Ela vai ser Envenenada Vai morrer E vocês Viver Uma vida Boa Uma vida Abundante Eu trato Ela Aqui Eu sei Como é Como ela É difícil Vai ser O melhor Para todo Mundo Mas Você tem Que ter Uma certeza De que ela Vai consumir Tudo E eu vou Te dar Algumas Dicas No primeiro Dia Você vai Até na sua Sogra E pergunta Qual é O suco Que ela Gosta E você Prepara Esse suco Você Também Coloca lá Mais Antes de servir O suco Dela Você coloca Lá A sua Pílula Dissolve Deixa ela Fica ali Até ela Tomar tudo No segundo Dia Você vai lá E vê E pensa Qual é o bolo Qual é Aquilo que ela Gosta de comer Você prepara Para ela E antes de servir A porção Você coloca lá Mais um pouquinho Deste veneno Para Mas esteja lá Com ela Converse com ela Esteja com ela Para que ela Possa Consumir Aquilo Inteiro Dê um dia De folga Para que ela Não Que ela Não fique Assim Pensando O que Será que a Minha Nora Mudou Tanto Depois Lá pelo quarto Pelo quinto Dia Você pensa Qual é a comida Que a minha Sogra Mais gosta Você prepara Você coloca Um buquê De flores Na sua Mesa Convida Ela Convida Os seus Familiares Serve Todo mundo E na sua Sogra Você coloca A pitada Lá Que é Necessário Deixa ela Comer Converse De coisas Boas Bonitas E assim Você vai Fazendo Até os Dez Dias Que são Necessários Que você Que ela Tome Este Veneno Ela saiu E assim Começou a Fazer E depois De alguns Dias Ela voltou Desesperada Até o Consultório Da psicóloga E disse Como que eu Vou fazer Para desfazer Isso Agora Eu intoxiquei A minha Sogra E ela Mudou Completamente Nos últimos Dias Ela ficou Amável Ela ficou Boa Ela está Compreensiva Eu estou Impressionado Como ela Mudou E a psicóloga Disse Não tem Problema Algum Era apenas Farinha Que você Que você Possa Saber Que na Verdade O grande Problema É que você Estava Encurvada Demais Em você Mesmo Você Precisa Olhar Para o lado Fazer Feliz Aquelas Pessoas Que estão Perto De ti Esta Mulher Que foi Curada Por Jesus Louvou E viveu A sua A mensagem Daquilo Que Jesus Tinha Ensinado Tinha Curado E que nós Também Possamos Ser Curados Nesse Tempo De Quaresma Das Coisas Que são Negativas Um Alerta Nesse Tempo Também Quem Está De pé Cuide Para que Não Caia Não Aponte O Dedo Apenas Para os Outros A Transformação Sempre É Conosco Que Deus Nos Coloque De pé Que Ele Nos Restaure Para que Nós Possamos Dar Bons Frutos Ali Onde Nós Estamos Hoje Através Desse Culto Através Dessa Palavra Deus Não Está Falando Para os Outros Está Falando Através Do Seu Santo Espírito Para Cada Um Para Cada Uma De Nós Está Adubando As Nossas Vidas Para Que Nós Possamos Ter A Chance De Produzir Melhores Frutos E Que A Paz De Deus Que Excede Todo Entendimento Guarde Os Nossos Corações E As Nossas Mentes Em Amém Não Há Nada Que Possa Separar-nos Do Amor De Deus Nem A Vida Nem A Morte Nem Poderes Nem O Mal Nem A Angústia Nem Sofrimentos Nem Mesmo Fome Ou Perigos Se Até Seu Filho Deu Por Nós Morreu Na Cruz Porque Temer Não Há Nada Que Possa Separar-nos Do Amor De Deus Nem A Vida Nem A Morte Nem Poderes Nem Nem O Mal Nem Nem A Angústia Nem Sofrimentos Nem Mesmo A Fome Ou Perigos Se Até Seu Filho Deu Por Por Nós Morreu Na Cruz Nada Nos Separará Do Amor De Deus O Amor Do Nosso Senhor Nos Salva E faz Com que Nós Possamos Também Ter A Certeza De Que Ele Está Conosco É Fiel Foi Fiel E Será Fiel E Assim Queremos Colocar A Nossa Vida Só Por Seus Cuidados Oremos Senhor Nosso Deus Da Graça E Da Paz Estamos Aqui Para Te Agradecer De Coração Porque Vieste Nos Servir Com A Tua Palavra E Pelo Convívio Somos Gratos Porque Sempre De Novo Falas A Nós E Cuida De Nós Com Amor Mas Também Nos Reprendes Graças Te Fazer Algo Novo Para As Nossas Vidas Para Que Esta Também Renove O Nosso Ser Interior Queremos Sempre Ter O Foco De Olhar Para Ti Amado Cristo E Assim Chegar Ao Alvo Abençoa Cada Vez Mais Os Corações De Cada Pessoa Que Está Unida Aqui Em Oração De Alegria Disposição Para Servir A Ti E Ao Nosso Próximo Que Nessa Época De Quaresma Cada Um Cada Uma De Nós Possa Parar Desacelerar Para Permitir Que Tu Conduzas Nossas Vidas E Que Nós Sempre Possamos Fazer As Escolhas Certas Abençoa O Povo Que Trabalha De Força De Ânimo Também Nos Momentos Difíceis Intercedemos Pelos Doentes Os Inlutados Os Que Sofrem Os Que Se Sentem Preocupados Em Situações Difíceis Tu Podes Curar Consolar Dar Paz Fortalecer E Animar A Cada Um E A Cada Uma Confiamos Estas E As Nossas Dores Em Tuas Mãos Senhor Que Acima De Tudo Nenhum Destes Queridos Lembrados E Nenhuma De Nós Aqui Reunidos Perca Esperança Em Ti Mas Que Seja Aberto Para O Teu Amor Senhor Tuas Mãos Nos Criaram E O Teu Sopro Que Sabes Melhor Do Que Nós Aquilo Que Realmente Necessitamos Assim Senhor Unimos Nossas Vozes Nossos Sentimentos Em Tuas Mãos Quando Oramos Como Teu Filho Jesus Nos Ensinou Dizendo Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Teu Nome Venha O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Assim Na O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje E Perdoa Nos As Nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos Nossos Vivedores E Não Nos Deixes Cair Em Tentação Mas Livra Nos Do Mal Pois Teu É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Amém Queremos permanecer Sob a bênção E a Proteção Do Nosso Senhor Que Deus Renove A Esperança E o Amor Na Vida De Cada Um Cada Uma De Vocês A Começar Pela Sua Fé Que É o Alicerce Para Transformação Da Nossa Vida Que O Senhor Nosso Deus Esteja Contigo Que A Sabedoria De Deus Te Oriente Que A Mão De Deus Te Sustente Que A Luz De Deus Ilumine O Teu Caminho Que A Misericórdia De Deus Te Proteja Hoje Sempre E Assim Tu Permaneças Sopra A Bênção E Proteção De Deus O Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Esteja Certo Da Bênção Da Proteção De Deus Ali Onde Você Está Pois O Espírito De O Senhor Te Acompanha E Agora Já Estamos Bem Perto Do Tempo De Páscoa É Tempo De Glorificar O Filho Do Homem Se passa Mais luz Que eu Puder Desfrutar Se dura Mais forte Sofrer Oh Seja O Que For Tu Me Faz Saber Que Feliz Com Jesus Sempre Estou Sou Feliz Feliz Jesus Sou Feliz Com Jesus Meu Senhor A Vim Deu Anseio Do Meu Salvador Em Breve Virá Me Levar Aos Céus Onde Vou Para Sempre Morar Com Remidos Na Luz Do Senhor Sou Feliz Com Jesus Sou Feliz Com Jesus Meu Senhor Bend Amor Incêus